Quando chega o tempo transforma, eu também vou cantar pra mim o senhor. Quando chega o tempo transforma, eu também vou cantar pra mim o senhor. Obrigado, meu Deus, meu Deus, obrigado, Senhor, Senhor. Tô voando, meio de junho, cantando com o babô e em seu amor. Obrigado, meu Deus, meu Deus, obrigado, Senhor, Senhor. Tô voando, meio de junho, cantando com o babô e em seu amor. Tô voando, meio de junho, cantando com o babô e em seu amor. E quando chega a nossa apoiada, a minha vaquerada, sem ela eu não seria ninguém. E quando chega a nossa apoiada, a minha vaquerada, sem ela eu não seria ninguém. Obrigado, meu Deus, meu Deus, obrigado, Senhor, Senhor. Todo ano, meio de junho, cantando com o babô e em seu amor. Obrigado, meu Deus, meu Deus, obrigado, Senhor, Senhor. Todo ano, meio de junho, cantando com o babô e em seu amor. Eu também vou contar como é que eu penso.